Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca pra você Vestibular de verão 2016, nesta terça-feira mais de 4 mil candidatos disputam 1.400 vagas oferecidas pelo Centro Universitário Franciscano O Jornal da Unifra traz também informações sobre os locais de prova além de dicas sobre alimentação e pra evitar o estresse antes e durante o vestibular No último dia de novembro, a gente mostra também o que o comércio espera adriblar a crise econômica com promoções e descontos para o Natal E pra você que já é estudante da Unifra ou que busca um curso de línguas Vem aí uma oportunidade que pode lhe interessar bastante nesta reta final do ano Música Um dos momentos mais importantes e também marcantes na vida de muitos estudantes vai acontecer nesta terça-feira, dia 1º de dezembro É o vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano 65 questões de 10 disciplinas, além da prova de redação já aguardam pelos candidatos, que terão 4 horas pra resolvê-las Mas não basta estar somente preparado neste sentido É importante também saber direitinho o local de prova E pra isso, eu chamo a Andressa Scherer e também o José Quintana Júnior que nos trazem importantes informações Olá, Quintana! Olá, Jareta! 4.181 candidatos estão aptos a realizar a prova do vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano Destes inscritos, 3.300 farão a prova aqui no Conjunto 3 da instituição Por que eu estou aqui na Rua Duque de Caxias, Jareta? Porque a entrada principal deste conjunto do Conjunto 3 lá pela Silva Jardim não estará aberta em frente à Igreja do Rosário A entrada para a prova será aqui na Duque de Caxias, quase esquina com a Silva Jardim onde o pessoal e a equipe está trabalhando Então, bastante importante ressaltar que a entrada no Conjunto 3 será pela rua lateral pela entrada lateral aqui na Rua Duque de Caxias Outra dica importante, Jareta, é que o pessoal que vier de carro vem com bastante antecedência para evitar o congestionamento e também conseguir uma vaga para estacionar na rua aqui no entorno da instituição E quem vier de carona, quem sabe, descer a uma quadra de distância fazer um pequeno trecho a pé para não correr riscos de chegar atrasado para a prova do vestibular Quem traz as informações sobre o outro local da prova e também os horários de abertura dos portões é a repórter Andressa Scherer Olá, Andressa Olá, Quintana Aqui no Conjunto 1 são esperados 800 candidatos para o vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano A entrada será aqui pela Rua dos Andradas, número 1614 ao lado do Colégio Santana É importante que os candidatos confiram com antecedência os locais às provas no site unifra.br para evitar transtornos no dia do vestibular Assim como no Conjunto 3, no Conjunto 1 os portões serão abertos às 6h30 da manhã e as portas de acesso às salas de aula às 7h30 Os inscritos devem portar documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente Eles só poderão deixar as salas a partir das 11h30 da manhã A prova tem 65 questões e múltipla escolha mais uma redação de caráter eliminatório O gabarito será divulgado ainda na terça-feira às 3h da tarde Já a data do listão será conhecida na quinta-feira Voltamos contigo, Jareta Muito obrigado Andressa, muito obrigado também ao José Quintana Júnior Olha, a gente mostra agora algumas estatísticas deste vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano como por exemplo a relação candidato vaga e os cursos mais procurados Você já está vendo aí na tela A gente tem uma relação candidato vaga geral de 2,95 candidatos por vaga São 4.131 inscritos como o José Quintana Júnior já falava anteriormente São 1.400 vagas para 33 cursos de graduação Todos eles estão lá no site unifra.br para você acompanhar O curso mais procurado é o curso de medicina com 49,6 candidatos por vaga Em segundo lugar, o segundo curso mais procurado ficou odontologia Com 6,85 candidatos por vaga Direito diurno 5,53 candidatos por vaga foi o terceiro mais procurado O quarto mais procurado deste vestibular de verão Foi arquitetura e urbanismo com 4,72 candidatos por vaga E direito noturno com 3,95 candidatos por vaga Foi o quinto curso mais procurado A relação completa da relação candidato vaga você também encontra no site unifra.br Tá legal? Olha, um presentão de Natal aos vestibulandos com certeza É a aprovação e o ingresso aqui no Centro Universitário Franciscano Agora, quem já é aluno ou não vai fazer a prova do vestibular Aguarda com ansiedade a chegada do Papai Noel E para driblar a crise econômica As compras de Natal deste ano, né Vão contar com algumas promoções e também descontos por parte do comércio É a estratégia dos comerciantes Para que as vendas voltem a subir ainda no mês de dezembro E ninguém ficar, claro, sem presente de Natal Tops, luzes e enfeites que anunciam que o Natal se aproxima Eu vi da Santa Maria, a gente passa aqui, tá lindo, maravilhoso Maravilhoso, né O ano passado tava bonito, mas esse ano tá maravilhoso Tá muito lindo, sabe Mesmo, sabe Bonito Em um ano onde você falou muito em crise econômica Será que na hora da compra dos presentes vai prevalecer o gosto ou o bom gosto? É com a crise que tá, né Tem que dar uma olhadinha Tem que pensar bem, né Bem menor do que o ano passado Bem menor mesmo Brinquedo só pro nenê Um neto Claro que algumas pessoas, né A gente investe um pouquinho mais, né Mas pros amigos, alguma coisa assim Vai ser só uma lembrancinha Para atrair os consumidores Aposta esse ano do setor zoologista É nos produtos nacionais Devido ao aumento do preço do dólar O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas Afirma que estão sendo aplicadas algumas estratégias Para facilitar a escolha dos clientes Como a abertura do comércio local Um domingo à tarde por mês Se nós compararmos com o ano passado Nós acreditamos que vai ter uma queda Até por essa questão climática, né Nós já tivemos um outubro aí com os negócios Em média 35% menor do que o ano passado E dezembro sim Se nós recuperarmos a inflação Vendermos o que vendemos o ano passado Mais uns 5% já está de bom tamanho Não é um ano para nós prospectar Grandes crescimentos no mercado Uma alternativa para quem está preocupado com o bolso Para que os presentes não saiam do orçamento É ficar de olho nos descontos e promoções Que devem surgir para quem optar Fazer as compras com antecedência A gente está com bastante promoção Bastante atrativos, novidades nas lojas O pessoal também não pode deixar de comprar, né Todo mundo tem que ficar com bastante presente Para toda a família e para todos os amigos também Nunca é demais lembrar ao consumidor Pesquisar bem os preços em diferentes locais E comparar os juros nos casos de parcelamento Para não começar 2016 com um orçamento comprometido Só para fazer alegria do bom velho Lembranças entre os familiares Entre os amigos mais próximos, né Aquilo que não afete tanto o seu orçamento Seria a principal dica No sentido de algum utensílio Que não pesasse tanto no seu orçamento A seguir, dicas sobre alimentação Antes e durante a prova do vestibular de verão da Unifra Um minuto e já voltamos Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano Foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria E na região central do estado Com as licenciaturas e a formação de enfermeiros Hoje, oferece 33 cursos de graduação Além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado Se tornando referência na formação de profissionais de qualidade Para o mercado de trabalho Transformando sonhos em oportunidade Centro Universitário Franciscano Uma universidade para suas aspirações Você está convidado a permanecer acompanhando a nossa programação Após o Jornal da Unifra Porque daqui a pouco tem o Saúde em Foco E para saber o assunto desta semana A gente vai falar agora com a Tamiris Rosa Que apresenta o Saúde em Foco Todas as segundas-feiras Olá, Tamiris Olá, Jareta Hoje eu estou aqui com o professor do curso de Física Médica Aqui da Unifra, o professor Valnir de Paula Que está aqui para fazer um convite especial para vocês Convidamos vocês para assistir o programa Onde nós vamos falar sobre o uso das radiações ionizantes na medicina Não perca o programa Ele vai ao ar às 19h aqui No canal 15 da NET Vai logo após o Jornal da Unifra A gente espera por vocês Até lá Até lá, bom programa Tamiris Olha, 8 da manhã desta terça-feira Os candidatos começam a responder As questões do vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano Conhecimento, objetividade e concentração São algumas das boas qualidades que devem acompanhá-los Outra é estar bem alimentado Para ter energia e, claro, raciocínio Por isso, confere agora umas dicas sobre alimentação para o vestibular Elas podem fazer a diferença, hein? Anota aí Eu vou comer uma bela de uma pizza Não com muita gordura Vou comer uma bela de uma macarronada É claro que vou acompanhar uma salada junto, né? Uma carne magra Para fazer essa reserva de energia E o café da manhã Tem que ser fantástico, gente Tem que ter pão Tem que ter leite Tem que ter iogurte Pode ser pão branco Pode ser pão francês Suco de fruta Ou até mesmo comer uma fruta Com aveia Se for habituado Não comer nada do que não estiver habituado E uma coisa gravíssima Que o candidato às vezes faz É vir em jejum Lembrem 25% de glicose O cérebro vai precisar nesse momento Então, fazer um café da manhã excepcional Que deve ser em torno de uma hora antes do vestibular Seria perfeito Olha só uma nutricionista recomendando bala de goma Mas ela dá aquela energia imediata que você precisa Ela libera a glicose Ou simplesmente levar um suco de fruta Mas não em caixinha, gente Suco de fruta natural Por exemplo Um suco de laranja Banana Seria perfeito Perfeito Levar uma banana Mas isso não é hábito, né? As pessoas ficam um pouco sem jeito Mas seria o ideal Cuidem no dia anterior De manhã, se quiser, tomar um pouco de café preto Sem problema nenhum Mas nada em excesso Porque isso pode acelerar Batimento cardíaco Então tá, hein? Olha, daqui a pouco tem dicas de psicologia Sobre como controlar o nervosismo E também a ansiedade no vestibular Você não pode perdê-las não, hein? Na atualidade, saber falar, ler e entender Um segundo idioma é fundamental Para quem procura se colocar no mercado de trabalho Ou até mesmo realizar um intercâmbio, por exemplo Uma oportunidade para quem quer aprender inglês São os cursos de extensão Do Centro Universitário Franciscano Júlia é formada em Física Médica Pelo Centro Universitário Franciscano Após concluir a graduação Optou por realizar um mestrado na área Logo no início da especialização Ela percebeu o quanto o domínio do inglês Seria importante para o aprendizado no curso Eu tenho um vocabulário até bem extenso Já pela minha área Eu tenho que saber inglês Mas eu tinha uma certa deficiência na escrita Na interpretação Então eu procurei o curso Desde o primeiro nível Para eu conseguir escrever Ler corretamente Colocar as coisas nos seus tempos certos Foi através do site da instituição Que ela ficou sabendo dos cursos do Unifra Idiomas É um prazer ir na aula Frequentar a aula Não faltei nem uma vez Porque o professor, assim, além da escrita Da fala e da interpretação Ele nos dá uma série de informações Cultura, dialetos e outras coisas bem interessantes Para quem, assim como Júlia, deseja aprofundar os conhecimentos em inglês O Centro Universitário Franciscano está com inscrições abertas para o Unifra Idiomas Os cursos de extensão são realizados nas modalidades Vão aprender a ouvir, ler, falar e escrever Porque os contextos depois que cada um vai atuar São contextos múltiplos Esses cursos completos com as quatro habilidades São os mais recomendados Para quem ainda não tem uma necessidade muito específica Mas tem o interesse de aprender a língua inglesa Como um suporte para a sua vida profissional e acadêmica A língua inglesa, ela tem esse papel de língua franca É um passaporte para você se comunicar no mundo inteiro Os cursos do Unifra Idiomas São voltados não só para a comunidade acadêmica da Unifra Como também para o público externo A única exigência é ter concluído o ensino médio O intensivo está com matrículas abertas até o dia 2 de dezembro E as aulas ocorrem de 9 a 23 de dezembro Também estão abertas as inscrições para as turmas de inglês Com aulas de março a junho de 2016 Os interessados devem realizar as inscrições pelo site unifra.br Primeiro é preciso acessar o link ingresso Depois em como ingressar E por último no link extensão E optar por uma das modalidades oferecidas Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 3220 1204 A seguir as dicas de psicologia para os candidatos Controlarem a ansiedade e também o nervosismo no vestibular Antes você vai conferir a previsão do tempo para esta terça-feira Para saber se vai estar chovendo, se vai ter sol Enfim, quando você estiver se deslocando para vir fazer o vestibular Para saber a temperatura também que roupa colocar no dia da prova Confere aí 95% de energia elétrica no Brasil O Brasil é proveniente das hidrelétricas Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta Sua água também é sua luz Uma campanha do Centro Universitário Franciscano Amém A CIDADE NO BRASIL Quando a gente tem um desafio importante, como o vestibular, por exemplo, ficar ansioso ou nervoso é até normal. Só não dá para deixar esses sentimentos tomarem conta da nossa emoção, porque aí podemos desperdiçar a preparação de um semestre ou até de um ano todo. Para você que vai fazer a prova nesta terça-feira, aproveita essas dicas de psicologia e garante a aprovação para ser estudante do Centro Universitário Franciscano em 2016. Nada de que seja estimulante, como chimarrão, café, alguma coisa à noite, porque isso são bebidas estimulantes que podem aumentar mais ainda a ansiedade e interferir no sono. E é bom que ele tenha uma noite tranquila, que durma bem, e dormindo bem ele vai conseguir estar mais tranquilo para o dia da prova. O vestibular, muitas vezes, também ele é muito, digamos, superdimensionado. Às vezes o candidato vem fazer uma prova, ele está preparado, ele estudou, ele tem condições de sair bem no vestibular, mas existe toda uma questão do vestibular como se fosse algo muito maior do que a capacidade dele. E se ele está preparado, se ele estudou, tranquilo. Então, até na noite anterior, ele vai dormir um pouco mais cedo e não fique pensando, ah, eu tenho que estudar, porque se ele começar a ficar só pensando no vestibular, ele vai ficar cada vez mais ansioso. Quando ele estiver vindo para a prova, é importante que ele venha tranquilo, calmo, faça um exercício respiratório e pense que ele está vindo para uma prova. Encare apenas como uma prova. Quando recebeu a prova, quando ele entrou em sala de aula e ele recebeu a prova, procure também, nesse momento, ficar relaxado, tranquilo, pensando, não pensando, ah, eu estou fazendo um vestibular, meu Deus. Não. Fica calmo, faz um exercício respiratório, inspira, inspira, procura não ficar preocupado demais com o desempenho, porque essa preocupação com o desempenho pode aumentar ainda mais a ansiedade. Seja um pouco mais, a gente diz assim, um pouco mais pragmático. Pense positivamente, no sentido de dizer assim, poxa, eu me preparei, eu estou preparado, eu tenho condições, eu vou me sair bem. Porque se ele começar a catastrofizar e começar a pensar, meu Deus, eu estou mal, não estou preparado, eu nunca vou conseguir, é um vestibular, aí ele vai ficar mais ansioso, e quanto mais ansioso, a ansiedade é um dos fatores que prejudica e interfere de forma significativa no rendimento dele durante a prova. No momento que ele recebe a prova, é natural que a ansiedade dele suba, a ansiedade vai subir, depois ela vai baixar. O ideal seria, claro, que ele recebesse a prova, ou desse uma olhada geral na prova, e depois, à medida que a ansiedade fosse baixando, ele começar a responder à prova. Claro que por uma questão de tempo, às vezes é difícil para ele ficar nesse momento, esperar que baixe a ansiedade. Então, seria, talvez, aconselhável que quando recebeu a prova, naquele momento em que a ansiedade está mais alta, porque a ansiedade é como ela faz uma curva, ela sobe e depois ela desce, não se fica ansioso o tempo todo, nesse momento ele procurasse responder as questões que são, que ele tem um domínio maior. Para alguns é português, para outros é matemática, para outros é física, para outros é língua estrangeira, enfim, que ele visse aquelas questões que ele tem mais facilidade, e deixasse as questões um pouco mais difíceis para ele, mais para o final. Se ele encontrar alguma dificuldade, passa para outra e depois retoma. Nesta terça-feira, o Central do Esporte é especial aqui na TV Unifrem, o assunto principal seguirá sendo o esporte de Santa Maria, claro, mas quem explica melhor o tema desta semana é o José Quintana Júnior e também o professor Gilson Piber. Olá, Quintana! Olá, Jareta! O programa Central do Esporte de hoje é bastante especial, vai mostrar uma premiação que o programa recebeu na última semana, quem vai explicar um pouquinho para a gente é o professor Gilson Piber, que esteve lá conosco recebendo este prêmio, professor Gilson. Pois é, o troféu Roda Brasil Amigos, Comunicação Esportiva 2015, da Confraria Roda Brasil, do radialista Marion Melo, e o Central do Esporte foi agraciado, então, com este troféu. De parabéns, toda a equipe da TV Unifra que trabalha pela instituição e, em especial, o Central do Esporte. Além da premiação da TV Unifra do programa Central do Esporte, vai ter bastante bate-papo e algumas entrevistas bem interessantes, né, professor? Olha, o programa está recheado de entrevistas lá, o trabalho teu, do Rogério, né, e do Manuel Vicente, e também do Márcio Santos, né, o pessoal trabalhou, o único que ficou na boa fui eu lá. Quem assistiu o Central do Esporte também, Jareta, vai conhecer o Galã de Rodoviária. Eu não sei o que é, não vou adiantar, mas foi uma premiação, uma nomeação que foi dada, inclusive, na premiação, professor. Olha, ele não gostou muito, mas, assim, o que eu posso dizer é que ele estava muito elegante. E isso é o que basta, né? Além de todas as informações, você vai conhecer, então, quem é o Galã de Rodoviária no Central Esporte de hoje. A gente aguarda você, Jareta, em seguidinha, aqui no estúdio da TV Unifra. Da TV Unifra. Um abraço. Um abraço, Quintana. Daqui a pouquinho eu estou chegando por aí, lembrando que o Central do Esporte vai ao ar na terça-feira, a partir das 7 horas da noite. Olha, eu já estou, desde já, curioso para saber quem é que é esse Galã de Rodoviária. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Quero desejar aqui, em nome da TV Unifra, um bom vestibular para todo mundo, para todos os mais de 4 mil candidatos que vão fazer a prova nesta terça-feira. Bastante inteligência, calma e paciência para todos eles, que com certeza o pessoal vai garantir a aprovação. Grande abraço a todos. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri